Nós estamos acompanhando, agora é uma coisa muito séria, o caso da advogada que foi brutalmente agredida por um elemento que não se conformou. Eu não acreditei nessas cenas que eu acompanhei. Algo absurdo, por quê? O camarada recebeu um não como resposta. Você tem ideia do negócio desse? E outra coisa, além da brutalidade, o tamanho da covardia vai, fala alguma coisa lá, mas de repente dá uma cacetada na moça e sai correndo, o covarde, como todo o agressor. Isso aconteceu numa festa em Itabaiana, a vítima se recusou a dançar com o cara, com essa besta fera. Nós tivemos acesso ao vídeo no Momento Agressão, você acompanha por aí, nessa parte que está em destaque em verde, obviamente que está ali circundado. Eu não tenho o que dizer, não sei alguém que me perguntou assim, mas peraí, tem que esperar. Tem que esperar o quê, calapálida? Ô cara pálida, ô bobalhão, tem que esperar o quê? Você não está vendo ali a cena? Eu vi a cena e nada, absolutamente nada, justifica uma atitude feita essa. Você está entendendo um negócio desse? Isso é agressão contra a mulher, isso é inadmissível, isso é absolutamente condenável, isso não pode acontecer. O homem tem que ter consciência, aliás, tem que ter auto-respeito. Ele próprio tem que ter auto-estima elevada, ele tem que entender que não é não. Então, caramba, alguma coisa errada, não, vai lá e casseta essa advogada. É brincadeira um negócio desse? Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e também a investigação. Cadeia, cadeia para quem age dessa forma violenta contra a mulher.